Boa tarde, pessoal. Vou falar para vocês hoje sobre a Next Exchange. Ela é uma exchange descentralizada que pretende estar inserindo também os mercados de ações juntos. Ela é a primeira descentralizada social de ações, de mercado de ações para criptomoedas e para ICO tokens. É isso aí, pessoal. Quando for lançar uma ICO, você vai poder estar usando a Next. A plataforma da Next, ela pretende, em qualquer lugar, em qualquer tempo, estar solucionando os problemas que vocês têm hoje nas tradicionais exchanges. Então, ele está falando para você, diga bye-bye aos bancos. Perfeito? Ele pretende integrar tudo. Ela está com uma cotação muito boa hoje nos sites de crowdsale, nos sites de ICO. Ela está com 9.0 na Fox ICO. Está com 4.6 na ICO Rating. Está em todas. Aqui ela está muito bem cotada. Perfeito? Investir hoje no token da Next Exchange é um investimento que provê para os holders, para as pessoas que detêm os tokens, muitos benefícios. Perfeito? E vai ajudar eles a estar construindo uma plataforma incrível. Os token holders são as pessoas que detêm os tokens como investimentos. Eles vão ter, os traders também, um acesso muito fácil para as ICOs que vão ser listadas. Então, toda a ICO que for listada, que for de interesse deles, vai listar na plataforma dele. E vai ficar muito fácil para você estar investindo. Perfeito? Porque eles vão ter uma comunidade, um fórum, né? Que vai ter review, que vai ter consultor, que vai ter programa de referências, né? Programa de pontos, referral programas. Você vai ganhar pontos em troca de indicações. Então, para você estar comprando o token, basta você clicar aqui e ler as instruções aqui. Perfeito? Aqui ele vai ter também fiat, né? São as moedas. Você vai poder também transformar a cripto em fiat. As altcoins, moedas, bitcoins. Vai poder transformar em dólar, euro, essas coisas. O acesso vai ser fácil. Perfeito? Muito simples de você acessar. Os benefícios que ela vai ter, os principais destaques da NextExchange, tá? Ela vai ter um pool de trading, né? Que seria a cripto trading, que você vai fazer compra e venda de criptomoedas. Vai ter uma comunidade integrada à plataforma. Isso é muito importante, tá? A comunidade hoje, ela mostra o caminho que a criptomoeda vai seguir, que a altcoin vai seguir. Perfeito? Ah, e você vai poder investir também em criptomining, tá? Os fundos que trabalham com criptomining, você vai ter os mini pools aqui também, operando e tudo mais. Muito legal isso aqui. IcoProfiling. Você vai ter... Vai ser listado todas as características da Ico. Perfeito? Interessante. Tudo integrado na mesma plataforma. Para você investir em fundos de investimento, vai ter também. Perfeito? E programas de... De referência, né? Referência ao programa. Porque a plataforma vai ser que você vai poder estar referendo... Indicando, né? Programas de indicação, indicando essas Ico, indicando o Next e ganhando por isso. Muito interessante também. Aqui são algumas características técnicas, né? Aqui são as principais moedas, as principais criptomoedas que vão ter dentro do Next. A equipe deles, né? O team deles, o equipe deles. Todo mundo com foto, LinkedIn, tudo. Muito confiável, tá? Tá sendo muito bem cotada essa empresa. Aqui é para você se inscrever e estar recebendo notícias e outras coisas aqui. Que você cria uma conta lá dentro. Recomendo você já criar, tá? As mídias sociais deles. E é isso aí. Na descrição do vídeo vai ter o site, vai ter o Telegram deles, vai ter o LinkedIn, White Paper e outras informações. Qualquer dúvida, é só fazer uma pergunta aí, pessoal. Um abraço.